Música 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 Peço já já um forte aplauso para o Santo! O Santo vai dar uma resposta para esta marca. O que esperamos do Santo este ano? A próxima edição é a Mundial, mas ainda, a gente vai conseguir bater lá também. Seguramente, não vai... Não vai ser controlado, não vai ser controlado. Seguramente, vai mais longe. Descobri que sou bom, não vai ser também. Não sei, não sei. Essa é a segunda, porque o colega do grupo, na Associação dos Estados Departados pela Banca, ainda não sei se estou a 100%, mas estou a trabalhar para isso. Mais um forte aplauso para o Santo, o nosso regalista! A CIDADE NO BRASIL